Tip e o approach? Dica do Pro hoje é com o Vitor Peçanha e a gente vai tirar essa dúvida, aliás, já começando. Bem-vindo ao nosso Dica do Pro. Vitor, e aí? Tip e o approach? Que hora que eu tenho que usar? Primeiro é importante explicar qual é a diferença, né? Porque a maioria dos golfistas iniciantes ainda não sabe a diferença. O tipping, a bola, você mantém a bola mais tempo no chão do que no ar. O approach, ela fica mais tempo no ar do que no chão. Então, geralmente, o tipping, você usa um taco, um ferro 9, um ferro 7. Não que você não possa fazer com o sand também, mas mais recomendado um ferro 9, um ferro 7. E aí é uma jogada mais simples, tá? Porque uma das coisas também que muitos golfistas se confundem é que ele tá na beira do green, ele tem que pegar o sand. E não é toda hora. E não é toda hora, é um taco que exige mais habilidade, né? Ele perdoa menos. Você tem que ter mais precisão. Vamos começar pelo approach, então? Vamos lá. Que é o mais comum, né? O approach, o iniciante quer já, né? É, isso. O iniciante, acho que chegou, tá perto do green, ele tem que pegar um sand, muitas das vezes, e jogar a bola por cima. E aí, o approach, nada mais é do que você manter a bola mais tempo no alto do que no chão. Então, geralmente, pega um sand, um lobby, e aí, por ser um taco que tenha a face mais aberta, uma inclinação maior, você faria esse toque aqui, ó. A bola fica mais tempo. Agora, o tipping é o seguinte, ó. Você pode pegar um ferro 9, um 8, um 7. E aí, o interessante, que é uma jogada muito mais simples. Você tá ao lado do green, você pode segurar ele como se fosse um pattern, tá? Fazer o mesmo grip e executar um movimento de pattern. Então, a sua margem de erro vai ser muito menor. Vou te mostrar aqui, ó. A bola decola aqui no início, vence essa grama alta e já cai no green. Você nota que eu, no approach com o sand, eu fiz um movimento, ó, maior. Então, às vezes, é muito comum o iniciante levantar a cabeça, pegar no meio da bola e a bola passa o green inteiro. Aí, depois, ele tem que jogar de volta. Com o tipping, ele simplesmente vai fazer um movimento de pattern e vai empurrar a bola. Perfeito. Tip e o approach. Eu confesso que agora eu vou usar mais tip. Obrigado, Vitor, pela dica do pro. Show de bola, cara. Obrigado mesmo. Valeu. The Golf Brasil vai ficando por aqui. Aproveite para visitar e curtir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube, onde você pode rever todos os nossos programas. Procure por The Golf Brasil tudo junto. Na próxima semana, nós estaremos de volta para mostrar mais um pouco desse maravilhoso mundo do golfe. Bom jogo e até lá. E aí